Oi gente, e aí minhas lindas, como vocês estão? Meninas, o vídeo de hoje vai ser um vídeo no provador Só que eu vou tentar fazer um provador aqui hoje diferente Vou montar pra vocês looks até 100 reais Então eu vou na Marisa, vou na Rene, vou na C&A E vou tentar aí montar looks pra vocês até 100 reais Gente, é um desafio enorme Que a gente sabia que tem lojas que tem um precinho mais alto Mas eu vou tentar fazer isso aqui pra vocês É, todo mês eu quero colocar esse provador, né, de até 100 reais E vamos comigo? Meninas, eu vou mostrar pra vocês o meu look Eu coloquei essa blusa aqui amarela Olha só o detalhe na alça dela De correntinhas Aqui embaixo ela tem esses pompons Coloquei ela com a calça branca, um cinto preto Sandália, marrom com preto Salto grosso E uma bolsa preta E assim ficou todo o look E agora eu vou lá, né, mostrar tudinho pra vocês Mas antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Já deixar o like E vamos lá? Meninas, agora eu tô aqui na C&A, né Pra gente fazer nosso primeiro look de 100 reais Gente, eu achei Um achado Esse macaquinho maravilhoso Ele é todo listrado, né Listras brancas Com o preto no fundo Gente, olha só que maravilhoso Ele é tipo short saia Tá vendo aqui? Ele é transpassado aqui, ó Ele amarra aqui Gente, ele é lindo Aqui a gente consegue regular a alça Muito lindo, amei Gente, ele é 100 reais Ó, que mara Colocar com a sandália de uma tira sol Branca E ia ficar mara Gente, branco agora no sapato também vai estar super em alta E assim ficou todo o look Mais um look aqui, né Pro nosso desafio Olha só Eu peguei essa blusinha branca Bem básica De alcinha E gente, coloquei com essa calça aqui, ó Olha que calça linda Vermelha Aqui no final da perna Ela dobra Aqui tem essa faixa que amarra E a desse modelo coxar Muito linda Eu amei essa calça Ela suverte super bem Aqui na frente ela tem dois bolsos Mostra pra vocês aqui como é nas costas E gente, a calça ela tá custando Ela tá custando 89,90 E a blusa tá custando 20 reais Look todo pronto por 100 reais Agora, meninas, estou aqui na Marisa Gente, achei uma peça Que linda Olha só as alças É um vestido Olha só a alça dele Esse tom laranja Maravilhoso Um detalhe diferente aí nas alças E a outra porque ele é branco Então é branco com laranja É um vestido longo Olha só como ele é lindo E meninas, o valor desse vestido é 89,96 Então dentro aí, né, dos 100 reais Que é a proposta do vídeo hoje E ele é maravilhoso, ele é lindo Agora que tá nessa época da primavera-verano, né Do calor Fica ótimo a gente usar esses vestidos longos Meu ovo, 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 ovo E a pé E aí E aí Meninas, mais um vestido aqui em agora, né? É uma estampa animal print, animal print vem com tudo agora na vera e verão E essa estampa aqui de onça, é um vestido de alcinha, o comprimento dele é um comprimento curto Olha só como ele é lindo O material dele, Meninas, é um material tipo assim, avenidado Muito lindo Ó, tô segurando aqui atrás porque ele ficou um pouco enfogadinho Aí segurando assim, ó, fica mais bonito E gente, o valor desse vestido é R$39,90, bem barato Menos aí, né, que o desafio que era os R$100 Dá pra levar dois dentes, na verdade, ainda sobra um troquinho aí Meninas, agora eu tô aqui na Haley, né, pra ver se eu consigo fazer esse look aí até R$100 E eu peguei aqui essa blusinha rosa Uma blusinha bem básica, olha esse tom de rosa, como é lindo Ela tem um bolsinho aqui na frente, é uma blusinha bem básica Eu coloquei com esse short jeans, gente, esse short é mara Ele é de cintura alta, todo rasgado aqui na frente, aqui na barra, todo desfiado Muito lindo ele Aqui eu coloquei a blusa por dentro, né E as costas do look é assim, meninas O short, ele é... o comprimento dele é curto, né E gente, eu não consegui colocar o look aqui até R$100 Mas deu R$110, porque a blusa, ela é R$39,90 E o short é R$69,90 Então o look todo ficou por R$110, que é um preço legal também, né E assim ficou todo o look, um look bem verão, bem fresquinho Meninas, já cheguei aqui em casa, né E aí, gostaram do vídeo? Vou tentar fazer esse vídeo aqui mais vezes pra vocês, né Com looks até R$100, em todas essas lojas aí, igual eu fui hoje E gente, tá tendo o sorteio aqui no canal Vou deixar o link aqui em cima pra vocês clicarem lá E assistir o vídeo, que é o vídeo de vlog E nesse vídeo vocês vão lá e fazem o comentário Que são por aqueles comentários lá que eu vou fazer o sorteio E se inscrevam no canal pra não perder aí o sorteio também Gente, muito obrigada Beijão pra vocês e fiquem todas com Deus